Fazendo a grama na base. Modelando o arbusto. Fiz várias folhas gordinhas e agrupei. Está ficando muito fofo. Agora vou modelar as pedrinhas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe um joinha e se inscreva no canal. Vou pegar uma bolinha de papel alumínio para texturizar a massa. Com o Giz Pastel seco, vou sombrear. Eu amo fazer essa parte. A peça parece criar vida. Com a tinta PVA branco e o pincel seco e com pouquíssima tinta, faço uma luz seca. Rigue, eu acho que está ficando muito lindo. E você, o que acha desse trabalho? Deixe nos comentários. E para finalizar, vamos amontar o topinho. Prontinho. Vela finalizada. E para finalizar, vamos lá. Obrigado.